Conheça agora que planetas podem ser vistos no céu a olho nu durante a semana. No início da noite, na constelação de Touro, pode ser visto o planeta Vénus até às 23 horas. A nordeste, no princípio da noite, pode ser visto Marte, o planeta vermelho, na constelação de Leão. Ele fica visível até às 3 e 1 quarto da manhã. Saturno começa à noite a este e fica visível na constelação de Virgem até às 5 horas da manhã. Observar o Sol não é uma atividade trivial. Por causa de seu intenso brilho, é preciso tomar uma série de cuidados muito importantes. Sem eles, a observação pode provocar danos permanentes à visão. Mesmo a olho nu, não é indicado olhar diretamente para o Sol. A maneira mais segura de observar é pelo método da projeção. Usando um telescópio, a imagem do Sol é projetada através da ocular em uma tela ou parede branca. Isto evita o contato direto da luz solar com os olhos. Mas atenção, nem todo telescópio é adequado para fazer a projeção. Se ele for do tipo catadiotrópico, o calor pode danificar o espelho. É melhor usar um refrator ou refletor newtoniano. Também é bom evitar telescópios que tenham peças plásticas, que podem derreter com o calor. Alguns filtros podem atenuar a luz do Sol e devem sempre ser usados na frente da objetiva e nunca na ocular. Existem ainda filtros que deixam passar apenas a luz dos átomos de hidrogênio ou cálcio. Nunca use chapas fotográficas veladas, chapas de raio-x ou qualquer outro material caseiro para olhar para o Sol. Eles não filtram os raios infravermelhos e você pode até ficar cego. Tomando precauções, a observação solar revela uma grande variedade de estruturas. As mais evidentes são as manchas, mais frias que o resto do Sol. Um frio relativo, claro, pois enquanto a temperatura superficial do Sol é de cerca de 5.500 graus, as manchas têm entre 3.000 e 4.000 graus. As manchas têm vários milhares de quilômetros de extensão e algumas podem ser até maiores que a Terra. Elas estão associadas aos campos magnéticos existentes no Sol e indicam regiões onde o magnetismo solar é mais intenso. Observando o aparecimento e desaparecimento das manchas solares, os astrônomos descobriram que o Sol tem um ciclo de 11 anos, que também está relacionado com sua atividade magnética. As tão faladas tempestades solares são mais frequentes no período de máxima atividade solar. No próximo programa, vamos saber o que são essas tempestades e qual o impacto delas na Terra. Até lá e céus limpos a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho